O suco está nulo e o território nacional se la participa e ele são suco e a lorão ruas nulo resenvalo full em outubro de Nene. Ministério Administração Estatal Tomás Cabral e o Salão Apuramento Municipio Bocão informa. A relação com o elizão suco deve ser realiza e a lorão ruas nulo resenvalo full em outubro de Nene. Suco está nulo se la participa também o mandato se determina. O governante Nemos informa que o suco está nulo e oitavo governo constitucional lança o finalizar e o processo se determina e inclui o mandato de liderança suco Nene. E a eleição suco de Nene, do seu calendário, do seu mandato, da sua lei, artigo 568, está sem providência, atos técnicos, toma para a realização e eleição de Nene. E o decreto do governo Nemos, o objetivo das eleições e o artigo 2º, há muita aplicação. E o artigo 2º, o decreto de deixar suco sanulo, mas se irá aprofundar as eleições. E o artigo 2º, se irá aceitar o exame, já abriu 450 resultados, eleições agora. Diretor Zeral, esta é a Celino Manel Branco, até tem. Basuco, o Sireneve participa em eleição. Esta é nacional, a rua, a preparação não se facilita a formação da liderança comunitária atual no administrador posto administrativo Sire. O artigo de garantia eleição suco, pelo sucesso. O órgão eleitoral, como órgão da Navema, que cria e executa o processo eleitoral itinerário. Então, a minha mãe precisa ter a assistência da Navema, o máximo possível. Para depois, o artigo de garantia eleição suco 2023, Nene, tem que ter sucesso. Para testar em Nene, se concentra aí, apoio da logística, formação. Enquanto o suco Sanolo Nebesela participa e a eleição macaneçã, suco leitura posto-administrativo Elio Vila, Boclelo posto-administrativo Laulara, Ailo posto-administrativo Cristo Rei, Bebono, Madori, Noman Leuana posto-administrativo Dom Aleixo, Mantelolau posto-administrativo Metinaru, suco Sikone posto-administrativo Barrique, Litorre posto-administrativo Laclo, suco Builo posto-administrativo Osul, No suco Hiraknes se realiza a falecida em eleição e o fulano abril tina oin Entertanto, suco Atusatlima nulo resimrua macacã se participa e o lutoir calendário eleição suco e a lorongro nulo resimrua, fulano autobro tinarimrua nulo resimtolo Rússi Bocó, Pedro de Almeida, Erteteli